A busca de um estilo de vida com hábitos mais saudáveis na mesa. Esse é o bate-papo para começar o ano. Quem fala sobre o assunto é o médico Carlos Braguini Jr., autor do livro Ecologia Celular, o papel da alimentação e do meio ambiente no envelhecimento e na longevidade. Quais são as suas orientações para que realmente as pessoas consigam mudar o seu estilo de vida, que busquem essa qualidade, busquem, enfim, serem mais saudáveis? O primeiro passo é esse mesmo, as pessoas quererem mudar. Querer mudar é o primeiro passo. Esse é fundamental. Ninguém vai ajudar quem não quer ser ajudado, quem não se conscientizou de que precisa fazer essa mudança, de que precisa iniciar alguma coisa. Só que as pessoas normalmente fazem o caminho contrário. Elas se sentem mal, elas estabelecem projetos, estabelecem metas e depois não conseguem cumpri-las. Ou porque estabeleceram metas muito acima do que elas poderiam. Então essa primeira dica é se estabeleça pequenas metas, metas factíveis, aquelas que você já estabeleceu e que você quer mudar. Aquelas que você já, isso eu preciso mudar, já está na tua cabeça. Não busque metas que você ainda não pensou, só porque você leu numa revista ou leu num livro, ou ouviu alguém falando na televisão sobre isso. 80% se não mais das doenças que acometem um homem estão ligadas à alimentação e estilo de vida. É o que a gente come, deixa de comer. É o que a gente faz, deixa de fazer. Isto é que determina as doenças que nós teremos ao longo da vida. Os grandes vilões da alimentação moderna estão ligados ao açúcar, aos alimentos adoçados e todos os outros derivados desses adoçados, e as farinhas, os farinhas, principalmente os farinaces, farinhas refinadas, principalmente a farinha de trigo, que é o principal. Então, se nós, se esses dois grandes elementos estão ligados ao adoecimento, a maior, ela é a base, esses produtos são a base dos produtos industrializados, assim como o açúcar e a farinha, a gordura hidrogenada também. Tudo facilitou a vida da indústria, mas tudo isso que facilitou a vida da indústria trouxe um marifício para nós, encurta a nossa vida, encurta a nossa qualidade de vida. Então, o que deve ser substituído, assim, basicamente, o que eu devo tirar da minha alimentação e o que eu devo colocar na minha alimentação para que ela seja saudável? Eu tenho uma regra de ouro. Coma o velho. O que é isso? Ignore o novo. Isso é, pense no seu bisavô. Se seu avô entrasse na sua casa e abrisse a dispensa, ela iria reconhecer que aquela caixa ali é alguma coisa de comer? Comida é comida. Produto alimentício é produto alimentício. Se você faz comida, você está numa direção mais saudável. Se você sai do supermercado com o seu carrinho cheio de pacotes, você está em maus lençóis. Porque ali é produto alimentício e produto alimentício não é comida. Então, essa é a regra número um. Tirar os industrializados do máximo. Tirar os industrializados. Pensa no velho. Quanto mais integral o alimento, melhor. Quanto mais perto o alimento in natura, melhor. Então, legumes, verduras são os alimentos mais prováveis, mais próximos da natureza que a gente tem. Não há nada de errado em relação a carne, em relação a frango, em relação a peixe, em relação ao ovo. A gordura saturada não é a problemática. O problema é a quantidade de gordura saturada que você consome. Ou como você prepara. Então, a alimentação saudável inclui carne vermelha, sim. Agora, carne de qualidade. Carne de boi, que come grama, que come pasto. Galinha, que come milho, que cisca, que come minhoca no chão. Galinha caipira. A galinha que é criada solta. Essa busca do equilíbrio, às vezes, não é tão fácil. Mas, de que forma a gente pode buscar isso dentro dessa cultura em que a gente vive? A cultura que a gente vive é uma cultura que diz assim, coma isso aqui, prepare rapidamente, coma o mais rápido possível e volte logo ao trabalho. Mas isso, então, pode ser mudado. Então, para mudar, eu preciso ir de encontro a essa cultura. Eu preciso me programar de ir ao mercado e fazer a programação do meu cardápio da semana. Então, o que eu vou comer ao longo daquela semana? Então, eu vou ao mercado para comprar as coisas que eu vou utilizar ao longo dos próximos dias. Porque se eu não tiver nada para comer em casa, eu vou ligar para o Disco e Pitch e pedir para que me entreguem. Porque é o mais rápido possível. Cheguei em casa agora, não me programei. Quando eu me programo, eu consigo estabelecer. E aí, eu consigo montar uma rede de onde é que eu compro, quem é que me fornece um ovo de qualidade? Onde é que me fornece verduras de qualidade? Então, muitas vezes, eu tenho esse hábito de ir à feira ou ao mercado em várias diferentes. Eu vou à feira para comprar tal coisa, eu vou ao verdureiro para comprar tal coisa, eu encontro um fornecedor de ovos para poder me trazer um ovo de qualidade, a carne tem que ser um determinado local. Quer dizer, dá trabalho? Dá. Mas é a minha saúde que está em jogo. Nada mais pode ser importante do que a minha saúde. E tu tens um livro que trata desses assuntos que a gente está falando. O livro É Ecologia Celular e o papel do meio ambiente, da alimentação, no envelhecimento e na longevidade. Onde eu falo exatamente isso que nós conversamos agora. Onde a parte genética é responsável por uma pequena porcentagem das doenças, mas estilo de vida é que é o determinante. E eu, no livro, eu ensino um pouco, eu dou os passos de como é que isso pode ser feito. Estabeleço três programas de mudança de estilo de vida, começando pelo nível que eu chamei de iniciante. Onde você, quer dizer, são os hábitos mais fáceis de serem trocados. Quais são esses hábitos mais fáceis? A primeira deles é ignorar, esquece margarina e, por favor, manteiga. Então, são pequenos outros hábitos. Refrigerante não faz parte de estilo de vida saudável refrigerante de nenhum, nenhum tipo. Então, eu peço, às vezes, esses pequenos são os mais simples, mais fáceis. E assim começa. E depois, tu tens a segunda etapa, que trabalha o quê? Aí eu já começo a mudar. Eu vou começar a diminuir os grãos refinados e vou passar a introduzir os grãos integrais. Eu vou começar a conhecer outros grãos. Conhecer a quinoa, o amaranto. São outros tipos de grãos que não têm glúten. São grãos que têm um valor proteico maior, que têm uma qualidade nutricional maior do que, pura e simplesmente, do trigo convencional. Então, as etapas... E adiante, o que vai? Adiante, nós chegamos ao ponto de eu chegar e ter um forno elétrico ao invés de forno a gás na minha casa, exatamente para que o gás não se incorpore ao alimento, os produtos derivados da queima do gás se incorporam aos alimentos. Então, é pequenos hábitos. Que a gente deve ir mudando. Vamos aproveitar esse novo ano, quem sabe, para repensar, refletir e, de fato, buscar essas mudanças. Com certeza. Essa é a ideia. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado.